Slenderman, um homem pálido, de terno, que apareceria no escuro e assustaria as crianças. Essa se tornou a lenda urbana mais famosa da internet. Mas será que ela é realmente uma lenda? Ou pessoas realmente tiveram contato com o Slenderman? Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa criatura medonha e também algumas histórias a respeito dele. Mas antes, se você não inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Vamos esperar um pouquinho pra você se inscrever. Se inscreveu, tá tudo certo. Agora deixa o like. Pronto, tudo show. Agora vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Slenderman, ou em português, o homem esguio. Com certeza você já tenha ouvido falar desse cara. Mas se você não conhecer o Slenderman, fique tranquilo, porque hoje você vai conhecer tudo sobre ele. Também conhecida como a mais famosa lenda urbana da internet, o Slenderman é um ser muito alto e magro. Geralmente ele aparece vestindo um terno preto. E esse monstro possui uma cor de pele totalmente pálida. Ele não possui face. O rosto dele é todo branco, com uma boca medonha cheia de dentes afiados. Além de tudo isso, o Slenderman possui braços longos que se esticam, para causar ainda mais pânico em suas vítimas. Normalmente o Slenderman fica escondido em florestas. Mas ele também pode surgir praticamente de qualquer escuridão. E um de seus poderes seria apagar a memória de suas vítimas. Além de deixar a pessoa totalmente em pânico e causar alucinações. Alguns associam o Slenderman como um ser de uma outra dimensão. Já outros acreditam que ele seja um alienígena. E você, acha que ele existe de verdade? O que você acha que ele é? Muitas pessoas juram já ter ficado cara a cara com essa criatura. E os relatos mais comuns de onde essa criatura aparece, vem do Japão e da Noruega. Mas também muitos brasileiros juram já ter visto o Slenderman por aí. Então galera, vamos contar pra vocês, alguns relatos de pessoas que sofreram na mão do Slenderman. A primeira história real que vamos contar, aconteceu com uma menina. Muito antes mesmo dela ter contato com a internet. Isso quando a menina ainda era criança. quando ela tinha entre 6 e 7 anos de idade. Ela relatou ter visto uma criatura muito estranha. A princípio, ela não sabia o que era. Mas pelas descrições, era muito parecido com o Slenderman. Toda noite, a menina tinha o costume de ficar no quarto da sua mãe, assistindo TV junto com ela. E geralmente, o pai da criança ficava na sala sozinho, vendo TV. Mesmo estando no quarto da mãe, era possível ver a TV da sala. Pois havia um corredor que levava até lá. Bom, em um dia normal, a menina estava então no quarto da sua mãe, assistindo TV com ela. Uma coisa que a garotinha fazia quase todos os dias. Quando chegou o horário de dormir da garotinha, o pai, que estava assistindo televisão na sala, desligou a TV, apagou as luzes da sala, e foi buscar a menina que estava dormindo no quarto da mãe. Então, quando o pai desligou a TV e a luz da sala, a casa ficou totalmente escura. A única iluminação que tinha na casa, vinha da TV do quarto da mãe. Já estava na hora de dormir, mas a menina ainda não estava dormindo. Estava na cama. E mesmo a casa estando totalmente escura, a garotinha conseguiu ver seu pai no corredor, vindo em direção a ela. Porém, foi exatamente nessa hora que alguma coisa aconteceu, e deixou a menina totalmente paralisada e chocada. Enquanto o seu pai estava indo em direção a ela, ela disse ter visto um homem muito mais alto, parado atrás do pai. Nesse momento, segundo a garotinha, ela sentiu seu coração quase saindo pela boca, de tanto desespero. Pois era possível ver claramente a forma de uma pessoa atrás de seu pai. Ela seguiu contando que um homem atrás do pai dela, tinha uma cabeça branca e não tinha rosto. Foi aí, então, que ela se tocou e começou a gritar, avisando seu pai que tinha alguma coisa atrás dele. A mãe dela, que estava na cama junto com ela, disse que nunca viu a garota daquele jeito, assustada daquele jeito. Tanto a mãe quanto o pai se assustaram com os gritos da garota. E foi aí que o pai desesperado virou rapidamente para ver o que tinha atrás dele. Porém, quando ele olhou, não havia nada. O pai não viu, a mãe não via, mas a garotinha continuava gritando, pois ela continuava a ver um homem com a cabeça branca, sem rosto, atrás do seu pai. Depois que toda a confusão passou, o pai da criança achou que ela estava vendo coisas. E aí que falou para a menina que ela precisava dormir e levou ela até o quarto dela. Só que no caminho até o quarto, ela continuava enxergando o homem parado, que acompanhou ela até o quarto. Segundo a criança, o homem não se mexia, mas ficava olhando para ela bem próximo dela. A garotinha não conseguia dormir, pois estava incomodada com a presença daquele homem. E o homem só foi desaparecer quando o pai colocou a menina na cama, saiu do quarto e fechou a porta. Dias depois ainda estava com a quina na cabeça e teve até que ir para um psicólogo. A menina disse que não sabia quem era, se era o Slenderman, se era uma criatura, se era um homem, mas ela tinha certeza que era real. E depois de ver algumas imagens, chegou à conclusão de que podia sim ser o Slenderman. Lembrando que na época, essa garotinha era muito criança, não tinha muito acesso à internet para conhecer essas histórias. E isso foi o que foi dito pelos próprios pais, que a garota não tinha acesso à internet. Mas foi depois, com a internet, que ela concluiu que poderia ter sido mesmo o próprio Slenderman. Sendo ele ou não, a garota diz que até hoje carrega as estranhas imagens do homem na sua cabeça. Bom, galera, este foi o relato de uma pequena garotinha que não quis dar muitos detalhes e nem se identificar. Agora, vamos ver um outro relato. Em janeiro de 2010, uma ONG que ajuda as pessoas a não tirarem as suas vidas, recebeu uma ligação de uma pessoa que precisava de ajuda, chamada Mike. Ele contou chorando no telefone que era perseguido há muito tempo por uma sombra alongada e sem face. E que aquilo estava mexendo tanto com ele, que a única solução seria tirar da própria vida. Pois ele estava desesperado e não aguentava mais aquilo. O menino ficou conversando e desabafando durante alguns minutos, até que do nada o jovem desligou o telefone. A ponto de curiosidade, essa ligação até foi gravada, mas nós infelizmente não temos acesso. No dia seguinte da ligação, um corpo de um jovem foi encontrado. Um jovem que teria se jogado de uma ponte. Quando as autoridades chegaram e foram verificar quem era, descobriram que era um garoto chamado Michael Horvath. Depois de algumas investigações, descobriram que o garoto Michael, na verdade era o mesmo garoto chamado Mike, que ligou para a ONG pedindo ajuda. O caso chocou a cidade e repercutiu muito. Até os familiares de Mike foram convidados para o programa de televisão, onde contaram que o jovem sofria de depressão profunda e tomava vários remédios para a ansiedade. Infelizmente, esse jovem teve um fim trágico e ninguém sabeu certo o que levou esse jovem a fazer isso. Muitos concluíram o caso como sendo um problema interno que ele tinha, uma depressão. Mas de acordo com aquela ligação que tinha feito no dia anterior, muitos concluíram também que o garoto estava sendo perseguido. E pela descrição que ele teria feito no telefone, essa criatura sombria descrita seria o próprio Slenderman. Será que o Slenderman que ele via era coisa da cabeça dele? Ou será que de fato a criatura aparecia para atormentar ele? Isso nós nunca iremos saber. Para esse próximo relato, vamos contar a história de uma garotinha de 5 anos que também decidiu não se identificar. O caso aconteceu quando a garota e sua família moravam em uma casa que ficava próximo a uma floresta. No fundo da sua casa, havia um depósito de carvão. E um dia, o pai da garota pediu para ela e sua irmã mais velha irem lá nos fundos buscarem um saco de carvão. E sabe quando a gente é criança, a gente geralmente tem medo de ir no quintal ou ir lá no fundo de nossa casa. E a garotinha mais nova tinha muito medo de ir até o depósito, pois era muito escuro. Mas mesmo assim, elas foram. Enquanto elas se aproximavam do depósito de carvão, Bucky, o pastor alemão da casa, estava latindo muito. Chegando no depósito, elas perceberam que a porta já estava aberta. E foi aí que sentiram uma sensação muito desagradável. Algo tipo um calafrio. E também naquele momento, parecia que alguém estava observando elas. E como o cachorro não havia parado de latir e estava latindo muito, elas ficaram paralisadas com medo de olhar para a direção, pensando que podia haver algum intruso, alguma pessoa ali. E foi aí que a irmã mais velha entrou em desespero. Travou e pegou na mão da irmã mais nova com muita força. A irmã mais nova, também assustada e sem entender nada, olhou para o rosto de sua irmã mais velha e ela estava paralisada. Com a boca aberta, os olhos arregalados e totalmente pasma. Olhando para alguma coisa. Quando a criancinha, então, olhou para a direção onde a irmã mais velha estava olhando, ela também conseguiu ver algo terrível. As duas crianças, então, se depararam com um homem estranho, olhando para elas. O homem estava atrás da cerca, mas ele era tão alto que a cerca chegava apenas na metade do seu peito. Ele devia ter mais de dois metros de altura. As meninas contaram para os seus pais que havia ali um homem gigante. E que vestia um terno totalmente preto e não possuía face, apenas um borrão em seu rosto. Mas o pior mesmo eram os braços. Pareciam duas longas cobras que iam se esticando e se mexendo, parecendo tentáculos. E os dedos dessa criatura eram tão longos que chegavam até o chão. Jesus amado. No início, quando elas se depararam com aquela criatura, as duas crianças ficaram imóveis, não conseguiam se mover. Mas quanto caíram na realidade do terror que elas estavam prestes a passar, saíram correndo desesperadas, gritando, pedindo ajuda. Dizendo que o diabo estava lá no depósito de carvão. Os pais das crianças também ficaram assustados. Trancaram as portas da casa e ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou para analisar se realmente tinha uma pessoa ali, não encontraram nada. Nem mesmo aquele pastor alemão que não parava de latir. A família ficou muito triste e perplexa sobre o fim do cachorro, que tinha sumido naquela noite. Foi aí que as meninas e a família também chegaram à conclusão que aquele ser grande e alto poderia ter comido o cachorro. A família nunca mais viu nenhum sinal desse cachorro. Pobre cachorro, mas ainda bem que foi o cachorrinho e não as meninas, né? E depois dessa história muito cabulosa, a família decidiu se mudar de lá. Não conseguiu permanecer mais de alguns meses lá. Hoje em dia, o Slenderman é muito conhecido e famoso no mundo inteiro. Mas galera, não era assim antes de 2009. Pois foi justamente em 2009 que ele nasceu em um concurso de terror. O Slenderman foi feito por um cara chamado Erick Knudsen, mas que é conhecido na internet por um outro nome, Victor Surge. Com o Photoshop, ele criou a lenda do homem esguio para participar de um concurso de terror na internet. Que tinha o intuito de criar um novo ser, um novo mistério, uma nova criatura. O concurso era do fórum Something Alpha. E Victor, na época, nomeou a sua obra de Slenderman. E a partir daí, galera, isso pegou. A imagem e a história do homem esguio viralizou na internet. Passaram-se alguns meses e pessoas do mundo inteiro começaram a criar histórias, relatos, adicionar informações. E foi assim que a lenda ganhou cada vez mais força. Desde então, o personagem se tornou parte do folclore popular. Tipo, loira do banheiro, né? Homem do saco. Agora tem o Slenderman. E ele ficou tão famoso que já foi explorado em videogames, séries, livros e até mesmo filmes de terror com baixos orçamentos, curtas metragens. Até que agora, em 2018, vai ganhar um filme só pra ele. O Slenderman e sua história é tão louco, interessante e da hora que é claro que esse personagem tinha que ter o seu próprio filme, né? E vocês aí? O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham da criatura Slenderman? Vocês gostam dele? Vocês têm medo dele? Vocês já chegaram a ver alguma vez ou é só coisa de histórias? Vocês acham que isso é tudo real ou é tudo historinha? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, galera, que esses aqui foram apenas alguns dos relatos que rolam na internet. Existem vários outros. E existem muitos brasileiros. Com certeza. Pessoas que viram o Slenderman em território brasileiro. Se esse vídeo aqui tiver então muito like, muito joinha, muito comentário, vamos então fazer uma parte 2. E também, galera, se tiver muito compartilhamento, porque a gente consegue ver quantas vezes vocês compartilham o nosso vídeo. Então compartilha o nosso vídeo pra um amigo que conhece Slenderman, ou que não conhece e poderia conhecer. É só pegar o link e mandar no WhatsApp. É isso. Exato. Manda no WhatsApp, Facebook, Instagram, não importa. Passe pra algum amigo que gostaria de ver esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você gosta desses vídeos loucos, de mistério, lenda. E também de outros tipos de vídeo, porque aqui no Você Sabia a gente faz vídeo de tudo. Então já clica aí no botãozinho vermelho pra você não perder nenhum vídeo. Segue também a gente nas redes sociais. Dani Molo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. Entra lá e conte o que você acha a respeito do Slenderman. E também, se tiver uma outra criatura, mande pra gente pra gente fazer um vídeo, beleza? Ficamos por aqui então, galera. É isso tudo, pessoal. Até amanhã. Valeu!